Bom dia e boa quarta-feira para vocês e hoje a gente tem a nossa aula de ciências e nós estamos conversando sobre o lixo a quantidade de lixo que a gente produz e como ele pode prejudicar o seu ambiente se ele não for colocado no seu devido lugar a gente já sabe que papel higiênico guardanapo fitas usadas a gente não pode reutilizar não tem como utilizar um guardanapo que a gente já usou para limpar a nossa boca mas a gente sabe que no nosso país no nosso estado onde a gente mora a maioria das pessoas não faz essa devida separação do lixo e o que acontece muitos lixos que poderiam ser reutilizados acabam indo para os mesmos lugares que o papel higiênico guardanapo e que lugar é esse o lugar mais correto para o nosso lixo que não dá para ser reutilizado deve ir é os aterros sanitários mas muitas vezes muito mais do que o lixo que não dá mais para ser aproveitado vai outros tipos de lixo vai também pilhas vai vidros vai papel vai papelão tudo aquilo que poderia ser reaproveitado e tudo aquilo que não deveria entrar em contato com o solo acaba indo nos nossos aterros sanitários porque não é feita a separação devida de tais materiais mas como será que é um aterro sanitário vocês já viram um aterro sanitário e sabem como que funciona um aterro sanitário a gente vai ver aqui no nosso livro na página 33 como que é um aterro sanitário aqui a gente tem a imagem que também tem na telinha de vocês do esquema de como que funciona um aterro sanitário ele é um terreno bem grande e ele é descoberto por uma lona plástica especial para isso que é bem resistente e essa lona impede que o líquido que é produzido pelo lixo não vá para o solo então porque o lixo quando está em deposição e ficam lá juntos ele vaza um líquido né o do lixo e então esse líquido a gente chama de churume que é um líquido que pode prejudicar o meio ambiente e nos aterros sanitários essa lona protege né esse protege o solo de não entrar em contato com esse churume que polui e contamina o solo e as águas subterrâneas que tem embaixo da terra o lixo é depositado e pressionado para ocupar menos espaço então ele é pressionado com máquinas e aí depois é feito mais novas camadas de terra para que aterre por que que ele é aterrado né como o próprio nome diz aterro é porque ele é aterrado é colocado a lona o lixo e é colocado terra de novo para que seja impedido de animais ratos baratas possam vir ali e também e também causar doenças né então é isso tudo é feito para que o impacto com o meio ambiente seja cada vez menor outra coisa também que o próprio decomposição do lixo produz é um gás tá é um gás metano que esse gás também pode prejudicar a natureza e o meio ambiente então esse gás ele é queimado para que não venha prejudicar o ambiente então aqui nessa imagemzinha a gente consegue ver bem certinho lá embaixo da terra que são as águas subterrâneas aí depois as várias camadas de terra com o lixo que temos aqui aí nós temos aqui a captação e a queima do gás e aqui a gente tem também a captação e o tratamento do chorume tá então tudo aqui a gente tem como que funciona um aterro sanitário e aqui a gente tem imagem de um aterro sanitário lá de Fortaleza do Ceará em funcionamento é assim que a gente como que a gente vê um aterro de cima é assim que que ele é então muitas vezes acaba indo lixos que não deveriam ir para o aterro como a gente sabe os lixos poderiam ser reaproveitados a gente tem essa função e esse dever de separar o lixo para que a gente possa proteger o nosso meio ambiente a gente também tem outro tipo de descartar o lixo que é uma maneira que prejudica o nosso meio ambiente que são os lixões os lixões eles eles têm o mesmo propósito que o aterro sanitário que é o depósito de lixo porém eles não têm nenhum dos tipos de cuidados que o aterro sanitário tem eles não usam a lona eles têm contato diretamente com o solo eles não têm a filtração do chorume eles não têm a queima do gás metano então tudo isso acaba prejudicando o nosso meio ambiente porque ele acaba sendo contaminado com chorume nosso ambiente seja acaba sendo contaminado com gás metano e acaba sim atraindo baratas ratos e bichos que podem nos trazer doenças então nós temos esses dois modos de descarte do lixo mas a gente sabe que o mais eficiente e o que dá menos prejuízos à natureza é o aterro sanitário e o lixão ele tem o objetivo de descartar o lixo porém ele não tem nenhum cuidado com o meio ambiente tudo isso é triste saber que muitas vezes o nosso meio ambiente está sendo prejudicado por causa do nosso lixo mas sabe que a gente pode pensar e repensar um pouquinho nas nossas atitudes e diminuir a nossa quantidade de lixo como a gente vai ver aqui na página 34 o consumo consciente quanto mais a gente consome quanto mais a gente compra coisas mais lixo a gente faz qualquer coisa que a gente compra gera lixo então aqui nós temos três palavras que vamos fazer refletir que são muito importantes a gente precisa repensar nas nossas atitudes repensar as consequências que o lixo traz ao nosso meio ambiente a gente precisa também reaproveitar os materiais mais a gente tem que reaproveitar aquilo que a gente já tem em casa para fazer um novo e a gente também precisa comprar e adquirir produtos que dêem que dêem para reutilizar produtos que são recicláveis essa é a nossa obrigação esse é o nosso direito como cidadãos de cuidar do meio ambiente então depois que vocês lerem com atenção essas páginas que a gente já trabalhou vocês vão responder com calma e com atenção essas questões do lápis da mão da página 35 e 36 qualquer dúvida pode chamar a prof um beijo para vocês e até daqui a pouco na nossa aula de português para vocês e aí E aí